Quer ajuda? Não Aqui 119? 119 Não, mas é aqui Ah, tá Desvia os meus olhos do que é sem valor Preserva-me vivo no teu caminho Bonito, né? Guia-me no caminho Dos teus mandamentos Pois nele tenho prazer Aí aqui Mais nofentão Que eu penso muito Na na vida É? Qual é esse texto? Hoje eu venho assim, gatinho Vou trabalhar E você, onde você vai assim, gatinha? Todo verão Toda linda E você tá assim, todo 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 Você vai ficar com calor Pô, filha Com essa roupa Todo frio, assim De frio Vestido de roupa de frio É um trabalho, meu amor Você tá linda, viu? Mas ela também tem aquele ar Tem ar-condicionado lá Pra dar uma amenizada Não é Que tá muito calor Tá Tem que beber bastante água Não é verdade? Hoje também que é importante É evitar atividade física Tipo academia e tal Nos horários mais quentes Nos horários mais quentes É É importante Eu já aviso É muito importante Muito importante E Sempre beber bastante água Água? E você também, gatinho? Você também, gatinho Dá um abraço aqui com a tia Bom dia A gente vai conversar com a Luísa Meidonça Benedito Que tem novidades pra gente Sobre o tempo Lulu, é com você Ah, tudo bem, gente Hoje a gente vai contar Nas notícias boas Olha, Maria Júlia Hoje tá chovendo Porque tava muito calor Né, Maria Júlia? Muito calor, Lulu A gente sabe que às vezes A gente nem se ressesca E tava chovendo mesmo Como é que tá a chuva Assim, tá calmo Tá uma chuva forte Agora já Antes já tá uma chuva mais forte Começou uma chuva E agora parou essa chuva Porque eu acho que ele